Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje vamos fazer um teste na 160, tudo que dá, vamos começar aí pelos pneus Estamos aqui com a 160 rapaziada, a moto é toda original, pneu também é todos originais Ô neguinho, você falou no último vídeo aí, você não falou bobeira, você falou apenas a verdade Porque se colocar pneu mais fino, ela vai dar menos velocidade, mais ou menos Pela teoria é, é para ela ficar um pouco mais rápida, só que tipo assim, ela vai encurtar a moto Então será que ela vai cortar os menos 141, o que vai acontecer? Tipo assim, o pneu menor fica mais leve, por isso que ela fica mais rápida Isso, não só mais leve, mas também muda o diâmetro da roda, a circunferência Isso, exatamente, a roda dá a volta mais rápida, né? Falando nisso, o nosso dinamômetro, se você anotar isso aí lá, dá diferença, sabia? Dá, dá diferença mesmo Mas enfim, aqui é para perder a velocidade final, mano Né? É perder a velocidade final, não tem como Então, a gente não fica só na teoria, a gente vai para a prática Então, os caras estão desmontando a roda aqui, rapaziada A gente vai pôr dois pneus Pneuzinho mais fino, né? 2.50, né? Tem um pneu de uma marca aqui, diferente, ó Cadê aqui o pneu para mostrar para vocês? Aqui o 2.50, aqui, ó Pneuzinho 2.50, 18 E aqui é um pneuzinho, o mandraquinho Kenda, né? O famoso em Kenda também 2.50 São pneus mais baixos aí E vamos ver o que vai resultar isso aqui E detalhe, vai ter dois testes hoje Primeiro teste é trocando os pneus Certo? A gente vai na rodovia Aí eu vou ser um pouco mais ousado E é um negócio que eu tenho vontade de fazer Que eu gostei do 190 Eu gostei da fãzinha daquele jeito Com uma roda 17 na frente Certo? E com o pneu tailandês Ô, louco, mano Que rapaz E já está pronta essa roda Com o pneu tailandês é ótimo para fazer curva, né? Ah, dianteira, acho que não é moto de corrida para deitar Ó, deixa eu perguntar para você O que você fez nessa moto até agora? Tipo, desde quando você comprou? Coloquei 20 reais de gasolina Só? Só Mas você não trocou a óleo? Nada, nada Nem óleo troquei Ó, tem óleo aí ainda? Ó, peraí, moto Ela funde se não tiver óleo, né? Isso Então não vai fundir Porque óleo tem Então tá tudo certo Então por enquanto Então não dá na gasolina Por enquanto Gasolina, é Minutinho Mas a moto é só gasolina ou é flex? Mano, é flex, né? Geralmente é só estarte que não é, né? Dá para você fazer o teste também Tipo Tudo que dá na gasolina É, peraí Por enquanto eu vou fazer tudo que dá na gasolina Aí depois o último teste Antes de fuçar e antes de pôr a central A gente Vai no álcool Coloca, coloca Só troca para o álcool É, mais assim O combustível É mais para você Ver se você ganha um tempo, né? Uhum Então Vou mostrar para vocês agora A roda, rapaziada Olha aqui Essa roda Pneu tailandês E como você Tipo assim Como que não é prova Que é da Tailândia? Porque tem que estar escrito É aqui ó Então vamos ver Tem que estar escrito Se realmente tiver escrito É da Tailândia Se não Nós fomos enganados Aqui ó Made em Tailândia Vai Vira aí Não é não? Não é não? Então nós fomos enganados? Não, calma aí Não, tem que ter escrito Rapaz Se é da Tailândia Rapaz Acabei de importar Mil pneus desse Achei Mentira Made in Tailândia Rapaziada Brincadeira Eu não importei esse pneu não Esse pneu Quem vende ele É um parceiro nosso Lá do Paraná O Instagram dele vai estar aqui Se você quer comprar esse pneu É só entrar no Instagram Chama ele lá E preço bom Não é caro Mas também não é barato É um preço justo É meia boca É meia boca o preço Não é caro Milão sobra troco Milão sobra troco E dá pra comprar quatro pneus Eita Vixiga Então A gente vai fazer o primeiro teste Só com a troca de pneu E depois com a troca da roda Eu não sei o que vai ter que adaptar Pra pôr essa roda Ah, eu vou ter que trocar Bengala Você tá ligado, né? A bengala Por que, rapaziada? Quando eu colocar essa roda aqui Vai ficar longe do paralama Vai ficar um buracão Que nos quatro dedos aqui Tá ligado? Vai ficar a coisa mais feia do mundo Então eu vou por as mesmas bengala Do 190 Piratão Que tem uma regulagem aqui Pra altura do paralama Então Bora pro vídeo agora Vocês vão me encontrar Já já com os pneus trocados Olha aí, rapaziada Como ficou os pneus Não parece que mudou muito Mas Vamos ver se vai dar uma diferença Então vocês viram aí Agora Ah, e agora Um negócio mais da hora Aquele dia a gente tava Meio com pressa Tava de noite A gente colocou o celular aqui Com fita crepe Fita isolante Agora eu arrumei um suportinho aqui Então agora vai dar pra mostrar O painel E O celular Antes tava dando 141 no painel E 141 no celular Eu fiz o teste Tava marcando a mesma coisa E agora o painel Eu não sei se vai dar diferença Pro celular, né? Agora a gente vai descobrir Então Vamos ver O que vai dar o pneu E Eu já vou voltar Vou colocar essa roda aqui Vou trocar essas bengalas Já comprei a bengala Com regulagem Pro paralama não ficar alto Ficar cobrindo a roda E vou fazer outro teste Nesse mesmo vídeo É Nas nossas motos Quando a gente muda a roda dianteira Não altera a velocidade Uma moto fica mais ligeira, né? Fica mais rápida Porque Você elimina o peso, né? Com a roda traseira Você altera no pneu Pode ser que muda a velocidade Certo Principalmente Velocidade real Com tudo o painel Então é isso aí, rapaziada Primeiros testes É mexendo nos pneus E nas rodas Bora pro teste aí Rapaziada Então, ó O celular tá aqui Vocês estão vendo Não sei se a claridade do sol Vai atrapalhar Vai enxergar Mas já coloquei o brilho No máximo aqui E o neguinho vai com o caveirão Acompanhando Será, né? Rapaz, então esse aí Lembrando Mesmo a rodovia E pau, filho Vamos ver que bicho Que vai dar Se eu falar pra você Que o painel Tá marcando mais Que o GPS É, então Igual da Da CB30 Você viu, né? Rapaziada Olha aqui GPS mentiroso Que todo mundo julga, né? Lembrando Que esse GPS Foi feito Pra marcar Pra simular Uma CG Uma Titan Uma Twister Entendeu? E mano E aí tá marcando A menos ainda Olha aqui, ó Rapaz Tá marcando Quatro a menos Doido Só quero ver, hein? Lembrando que essa moto Eu já fiz os testes Ela deu 141 No painel E 141 No GPS E não passou disso A moto cortou o giro Certo? Agora eu baixei os pneus Né? Coloquei pneus Os 2.50 Pneus em estilo Mandrake Mais fino E eu quero ver Se realmente A moto vai perder velocidade Ou Se ela vai ganhar Ou se vai ficar a mesma coisa Ganhar eu creio que não vai Porque a gente não alongou a moto, né? A moto já tá limitando, né? Então vamos ver Que bicho que vai dar Vai Chegou a mim Olha o GPS Assim fazendo bonito Rapaziada Marcando mesmo Que o painel, hein? Você é louco? Vamos ver Se ela já vai cortar aqui já Olha o bagulho, rapaziada Nossa Já colocou 138 Você é louco? 141 142, mano O painel, pelo visto Tá a mesma coisa, rapaziada Que doideira, mano Fileto foi Ó O painel cortou 141 O GPS Não Vou descer mais Abaixadona ali Pra ver Mas cortou suave O bagulho, mano Já limitou rapidinho Aqui, aqui Tá sofrido, hein? Ó Aqui tá sofrido É mesmo? Ó, mano Cortou, rapaziada Já teve uma melhoria Mano Ó, uma melhoria De uns 20%, mano Só de trocar o pneu Rapaziada Você tá doido O GPS Não mente, hein? Olha aí Aqui é retamente subindo, rapaziada Olha o tanto que a moto melhorou Com o pneu, mano A moto tá mais curta Na verdade, né? Tá mais curtinha Olha a subida aqui, ó O pneu tá marcando a mais, mano No painel da moto, rapaziada Tu acredita? Olha isso Ela tá subindo 130 O outro pneu Ela subiu 106, rapaziada Olha isso aqui O outro vai cortar, ó Vamos ver o quanto que ela vai cortar O GPS, hein? Vamos ver Ó, cortou Tá cortando, rapaziada Ó Tá limitando a moto Tá limitando, ó 141, 142 E ó, o GPS Perdeu 10 por hora, rapaziada Ó Olha aí, ó Ó o cabeirão Ó a porra do cabeirão De fazer o corpo Passa na frente Cê é doido Rapaz do céu É isso aí, rapaziada Vamos voltar pra loja O que que o Brasil vai falar agora? Ó Do nosso famoso GPS mentiroso Respira É complicado Você viu, né? Mas se for entender Teoricamente e praticamente Tem como ter uma explicação É isso aí Entendeu? Eu vou explicar minha explicação Vai, explica a sua Que eu explica a minha Entendeu? De repente pode ser a solução É Mas automaticamente pode ser um problema É isso aí É aquilo que eu falo O que é certo Não tá errado Mas o que tá errado Pode tá certo Mais uma vez isso É isso aí Ó A maioria das motos O painel digital Quando a gente diminui o pneu Ela tem a tendência A marcar mais Mais no painel Certo Beleza Foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu Ela marcou um a mais Beleza Porque aquela vez Que a gente foi Do original Ela cortou acho que Três vezes E as três vezes Cortou 141 141 41 voltava pra trás Agora ela cortou 142 Eu vim com ela agora 142 142 E ela em nenhum momento Tava 142 Só cortou 141 Então ganhamos um por hora Beleza No painel Isso Aí beleza, né? A gente estava com o GPS piratão É isso aí Concorda? Ela perdeu Se eu não me engano Acho que foi de 8 a 9 por hora 8 por hora perdeu 133 Ela deu um GPS piratão Pô, esse negócio Dá pra pegar a mente No desbaratinho Pô, neguinho Eu vou falar pra você Eu sou preparador Nós é preparador E nós andamos com a moto fuçada Se você me desse a moto aqui Eu ia falar Mano, a moto melhorou A moto tá boa A moto tá top A moto tá rápida Corpo em qualquer lugar E dentro das cidades Nem se fala, mano A moto ficou um tesão, mano 140 a toda hora Onde ela subia 110 Ela sobe 130 agora, doido É, ué Mas você viu como que a gente A mente Tipo assim Nós fomos enganados Pelo painel É que nem tem aquele ditado, né O que o olhos não vê O coração não sente É Aqui você tá vendo Por isso que você tá sentindo Rapaziada, então eu coloquei o GPS em E realmente A moto ficou forte Realmente Ficou rápida Só que ela perdeu 8 por hora de final 8 por hora de GPS GPS não aumente Certo, certo? Então a tendência dessa moto Todo mundo tem uma 160 Quando alonga Quando alonga Marca menos no painel E quando você encurta Marca mais no painel Ela não marcou muito mais Pelo que alongou Só que ela perdeu um monte, mano O GPS Perdeu 8 por hora Agora a pergunta aqui no carro O que aconteceria assim? Oxe Maria O que tá acontecendo aí, Fih? Como que é? É... Champanhe, caralho? Champanhe é coco O que que acontece Né, pegando uma 160 Original com os pneus Qual vai tomar pau Qual que vai andar menos Eu acho que essa daqui Vai ser mais rápida Certo Eu também acho Que eu já senti isso Já pilotando Porém, aqui ela vai dar mais final Dependendo da distância Que você tem que estabelecer A outra não busca mais Porque ela vai ter que manter Uma velocidade muito alta Por muito mais tempo E você viu um testinho Que nós fizemos aqui Que a gente tá rompendo Original, na subida A moto subiu 108 por hora Isso Agora É que pelo painel Eu tenho que ver no GPS Mas ela subiu agora No painel 130, doido Então quer dizer A origina O que que chegou ali? Rapaz, chegou um dinamômetro É agora Ó Ele vai fechar uma bolão aí Pai Fazendo 10zão De que ele consegue erguer Aquele dinamômetro lá 10zão, hein? 10zão Só tem homem forte aqui, hein? Não, não, não É só você erguer um lado Levantar um lado 10zão 10zão Eu pago 20, eu pago 20 10zão Eu pago 20, rapaziada Desfocando um pouco Pega aqui A gente chegou Chegou o dinamômetro, Cauê Ó Já fiz um bolão Quantos caras colocaram lá em cima? Rapaz Rapaziada, a gente tirou o dinamômetro da outra loja Por isso que a gente não tá fazendo esses testes no dinamômetro Né, neguinho? Não, não Tem que ser na hora certa A galera tá pedindo pra fazer os testes no dinamômetro A gente não tá fazendo porque tá sem Acabou de arrancar de lá E olha aqui, rapaziada Vou abrir pra vocês a sala do dinamômetro Já tá quase pronta Quer dizer, o buraco tá pronto, né? Olha aí, ó Então tá aqui o buraco Agora a gente apou o dinamômetro aqui Vai chumbar ele no chão E logo, logo a gente vai ter o dinamômetro Pra gente brincar de novo E passar Mas infelizmente até lá Eu acho que a moto já vai ter Bastante coisa já alterada nela, né? Mas também não vai mudar muito A cavalaria não vai mudar Porque eu não vou mexer no motor Você ganha peso e potência Então é isso, rapaziada Eu vou dar uma pausada aqui Vamos então colocar agora a roda de bis E eu vou de novo Já se passaram dois dias Dois anos E a gente vai gravar o top speed agora, rapaziada É, a gente achou que ia ser fácil Pra colocar a roda de bis Só que não foi fácil, mano Colocar a roda foi fácil O problema é que eu quis trocar as bem Bengala Isso Por causa que eu não queria furar o paralama Pra baixar Queria colocar uma bengala Que tem um regulador Pra baixar o paralama E o neguinho foi um dia Só pra De adaptação nessas bengalas, mano Acabei de receber uma mensagem No whatsapp aqui O xinguinchon lá falou que Não tem galantia, viu? Não tem galantia? Então eu vou mostrar como que ficou, rapaziada Rapaziada, olha como que ficou a moto A moto já tá tomando forma Já parece uma moto de... De ralo De ralo Uma moto de corrida Uma moto de arrancado Não, de arrancada não, né? Não tem... Pra arrancar com ela que ela ficou mais difícil pra empinar É, né? Rapaziada, então Igual eu falei pra vocês A gente colocou essa bengala aqui Essa bengala lá da onde que é, neguinho? Essa bengala aí Lá do xinguinchon lá Lá do xinguinchon lá Xinguinchon, mano Teve que fazer várias adaptações Teve que adaptar aqui pra pôr o paralama Teve que adaptar aqui pra pôr o... Ih, rapaz, você tá doido? É, então Coloquei uma roda pé de galinha da bis Ela ficou invertida assim, ó Vocês tão vendo que a roda tá invertida Por que tá invertida? Porque a bis, o freio é do outro lado, entendeu? Será que vai se colocar do freio do outro lado, hein? Ia ser tipo uma... Tem que pegar uma pinça invertida Tudo invertido, né? Ia dar certo Então é isso aí, rapaziada Olha como ficou aqui, ó Certo? Troquei o disco também Que o disco tava bem em gás Coloquei um disco novo E... Coloquei o pneuzinho tailandês, mano Ficou bem fininho mesmo Será que a moto vai perder mais velocidade? Será que a moto vai ganhar? Não vai ganhar Porque a gente já viu que Quanto mais encurta, mais perde É, na realidade aqui O pneu dianteiro Independente da... Do diâmetro dele Não perde E também não ganha É isso aí Entendeu? Se a moto estiver cortando A quinta ou sexta que for Ela não vai perder E também não vai ganhar O que pode acontecer É da moto ficar mais rápida, né? É, né? Ele atingiu o top speed mais rápido Eu já andei com a moto Senti que a moto tá mais rápida Só que a moto tá tipo assim Ela tá dando top speed muito rápido Tá dando muito pouca velocidade Hoje tá ventando, hein, Cão, hein? Será que vai dar? Cara, eu acho que dá Porque ela tá curta, né? Então, tipo assim No painel ela tá cortando Ah, 141, 142 Igual a gente fez agora há pouco Agora há pouco não Já faz dois dias atrás A gente testou o top speed, né? Então, ela cortou Só que no GPS Viu que cortou 133 É, vai cortar 133 Vai diminuir Vai aumentar O que que vai acontecer? Só de trocar Colocar um aro 17, hein? Vamos pro teste, então? Vamos, demorou Então bora pro teste, rapaziada Vamos aqui na rodovia agora Ver Se vai dar alguma diferença O que que vai mudar aqui, hein, rapaziada Vamos ver se vai mudar alguma coisa aqui, hein? Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver, rapaziada Se vai ir o trem Vamos ver Vai cortar, vai cortar Mesma coisa Ó, vou perder um Perder um Ixi, tá perdendo, mano A moto tá cortando Tá perdendo, hein? É isso aí, rapaziada É isso aí Tá doido A moto tá só perdendo, mano Parece que ficou mais Cortou menos, mano Cortou 133 Mas parece que Depois ficou 132 Meio que amarrada, mano Então é isso Vocês viram aí A moto deu a mesma coisa, né? Que não mudou nada A moto deu a mesma coisa Uma coisa que ela mudou Ela deu um a mais no painel 143 Eu tava do lado e eu vi Então deu dois a mais Tá, deu um 141 Eu vi um 141 Por uma hora, assim, ó Eu vi 142 Mas então, quer dizer Ela já marcou dois a mais no painel Só que no GPS Ela Ela marcou uma coisa 133 Só que ela, tipo assim Antes Ela ficava 133 toda hora Agora, tipo assim Ela deu 133 E caiu pra 132 Resumindo Praticamente ela perdeu um, mano Perdeu um por hora Praticamente Então, rapaziada Isso aqui é o teste Você que faz esses testes Você que coloca a pneu filha na sua moto Você tá perdendo velocidade E não sabia Tá achando que a moto tá correndo Não, a moto não tá correndo Ela tá correndo de trás pra frente É, de frente pra trás Então é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Próximo vídeo Quero que vocês comentem aqui Qual que é o teste Que você quer que a gente faz Qual que é o próximo teste Que você vai fazer nessa moto, neguinho O que me resta agora aqui, mano É relação Relação, né? Testar Então agora a gente vai pôr uma relação Começar a alongar Tipo assim Indo pelos fatores, né? Aham Porque um dente é muita coisa É Mas indo pelos fatores Ver o que ela aguenta Puxar de relação É isso aí Para que ela parar de cortar Entendeu? Aí nós voltamos um pra trás Né? Então rapaziada O próximo vídeo é testar a relação Agora Recuperar o que perdeu, né mano? Então a gente vai recuperar alongando E a gente vai tentar alongar Até ela não conseguir cortar mais Exatamente Lá que tipo assim A moto estiver muito gorda A gente vai ter que partir já Pro escapamento Isso Aí a gente Ih, escapamento, hein? Rapaz O que que nós vamos usar escapamento será, hein? Tem um do bom aí, pô Hum? Tem um do bom Que tem uma imagem com o Ganso na frente É mesmo? Vem Não é dessa Sabe aquele daqui que vai Torar o pau? Já tem um no modelo ali Aqui, ó Então rapaziada Então é isso aí Próximo vídeo A gente vai mexer em relação Vamos ver quantos por hora Que a gente vai tirar Já comento também Quantos por hora Você acha que a gente vai conseguir tirar já dela Pneu fino Relação A moto é do original Escapamento é do original O que que você acha? Quanto que vem? É GPSinho Painel não vou Acho que o painel não vai mudar muito Tão condição alongada Tão condição alongada, é Mano, ela já tá no sufoco Pra cortar Mas tá cortando Tá cortando Não, aí vai até começar a deitar O teste não importa Você sentado ou você deitado O que importa é fazer cortar É, que você tá cortando sentado Eu tô cortando tudo sentado Não deitei ainda nela Rick, acho que uns cento e Sessenta 158 ali no máximo Você acha que vem tudo isso? Sim Rapaz, serve na cidade No GPS sim, né? Porque no painel dela aqui já vai Não, aí já vai marcar pra menos É Então é isso aí rapaziada Então o próximo vídeo é isso aí E se vocês tiverem algum teste pra fazer antes Só comentar aqui Talvez não vai trazer esse teste Certo? E Então resumindo aqui O aro 17 aqui Não mudou muita coisa Ele Querendo ou não Fica mais leve, né? A moto vai ficar mais leve Mas pra andar dia a dia Não sei se vai ser O ideal pra andar dia a dia Com essas rodas aqui Porque se passar num buraco Alguma coisa alta Vai morder Vai murchar Vai morder câmera E é isso aí Então não sei se eu vou manter ela aí Talvez eu volto a 18 aí Coloca um pneu fino Certo? Então é isso Até o próximo vídeo E tchau Vamos galera Tchau